Não vou te obrigar Se quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu Que quando você sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um por si Um por si E não o fim Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio